Fala galera, beleza? Se tem uma coisa que eu conheço muito bem são ventiladores. Durante muito tempo eu não tive ar-condicionado e ficava migrando de um ventilador para outro. As pessoas dizem que um ventilador nunca vai ser tão bom como um ar-condicionado e é verdade, você precisa investir no ar-condicionado se você quer ter um conforto, mas tem ventiladores potentes que dão conta do recado. Esse aqui não é o caso, é um ventilador de entrada que eu vou mostrar, mas nessa lista aqui eu vou mostrar ventiladores mais potentes, todos que eu já tive e já testei, inclusive dois deles eu ainda tenho e posso testar para vocês aí, fazer um review se vocês quiserem, mas são ventiladores muito bons. Alguns mais duráveis, outros menos e eu vou falando como foi a minha experiência com eles. Então vai ter desde os potentes até os de entrada, está começando pelos de entrada. Se inscreve no canal, ativa o sininho e dá essa força aí. Então o primeiro aqui é da Monja, o Maxi Power, é o primeiro que eu recomendo aqui, o NV15. Ele tem seis pás, ele é um ventilador pequeno, eu comprei ele. Enquanto eu esperava o meu ventilador, enquanto eu esperava o ar-condicionado que eu estava tentando comprar num preço mais baixo, eu precisava do ventilador, porque o que eu tinha da Britânia tinha queimado. Então eu precisava do ventilador e comprei esse. Ele é pequeno, 30 centímetros, não é muito grande. Tem um vento muito gelado, isso que é interessante, ele tem um vento bem frio, o vento dele é um vento frio mesmo. Ele não é barulhento, o barulho é normal. A potência dele também não é uma potência muito grande. Se eu não me engano, são 70 watts de potência, mas eu estou pegando aqui a minha planilha para ter certeza. Vamos ver. Ele tem 50 watts de potência, então ele é bem econômico e eu comprei ele enquanto esperava o meu ar-condicionado. Eu ia ficar uma ou duas semanas com ele e pensei, vou comprar algo que não seja tão gastador, porque quando chegar o meu ar-condicionado, eu simplesmente vou ter um ventilador aí, porque não vou usar só o ar-condicionado, às vezes vou usar o ventilador e tal. Então já pensei nessa economia. Ele é muito bem construído, tem regulagem de altura e também tem a inclinação regulável. É um ventilador muito interessante. O ponto positivo é que é da Mongeu, custa R$ 60, R$ 63. Se você tiver o Prime aí, você pega de graça o frete na Amazon. O vento é bom, é frio. E o ponto positivo também está que ele é completo. Ele é econômico, completo e tem seis pasos, então não fica devendo em nada e barato. E tem nas duas voltagens. Então só tem pontos positivos aqui nesse ventilador. Eu vou trazer um review dele, se você quiser. Ele está com a minha mãe agora. Eu estou com outro ventilador agora. No caso, eu estou com esse aqui. Exatamente esse modelo com quatro pasos. Eu paguei R$ 85,00. Achei um baita no negócio. Ele é um ventilador bem mais potente que o outro. Ele tem mais que o dobro da potência. São 140 watts. Então é um ventilador bem potente. O ponto negativo dele é que são quatro pasos apenas. Você sente diferença de seis pasos para quatro pasos? Sente. Só que o que acontece? Esse ventilador é muito potente. Então ele faz um vento bem forte. Ele refresca bem. Refresca bem sim. Muito mais do que o outro que a gente viu ali. O que é a entrada ali de 50 watts. O vento dele é bem bruto mesmo. O barulho dele não é um silêncio. Não é silencioso. Mas o da Britânia que eu tinha era muito mais barulhento que ele. O da Britânia era uma turbina de avião. Tanto que eu não uso mais o da Britânia. Ele queimou, né? Às vezes tem até um zumbido no ouvido. E tão alto que era aquele barulho. Eu acho que queimou alguns neurônios. Matou alguns neurônios. Mas esse aqui é um modelo muito interessante. 40 centímetros. E tem aí seus 140 watts de potência. Muito fácil de montar também. Eu montei com muita facilidade. É o que eu estou usando agora junto com o ar-condicionado. Quando não precisa de ar-condicionado eu uso ele. Usei essa noite. Inclusive o barulho não é baixo. Mas também não é tão alto assim. É meio termo. É interessante. Assim você acostuma fácil. Então fica aí a dica desse ventilador. Se você quiser algo um pouquinho melhor. Tem esse mesmo modelo com 6 pás. Aí 139 reais. Um bom preço. Mas eu acho que poderia ser um pouco mais barato. Eu paguei 85 no de 4 pás. Acho que um preço bom seria uns 120 reais nesse. E uns 85 no outro. É o mesmo modelo. Ele é igual. Eles são iguais. Só muda o fato dele ter 6 pás. E sim eu acho que faz um pouco de diferença. Mas não é muita. Então vou deixar todos os links na descrição. E também o outro ventilador que eu indico. É o ventilador da Arno. O VF40 Silence. Eu não tive esse modelo em específico. Mas eu tive um Silence muito parecido da Arno. Que eu não lembro exatamente o modelo. Mas era bem parecido. Até na potência. O que eu posso dizer. A Arno é muito durável. Foram os ventiladores mais duráveis que eu tive. Foram da Arno. A primeira vez que eu tenho um ventilador na Monge. Ou então eu não sei quanto tempo vai durar. E eu também não estou usando tanto. Porque eu estou com o ar condicionado agora. Mas esses da Arno. Eles costumam ser bem duráveis. Você vê aqui que ele tem 350 avaliações. Então é um produto de muita saída. O público gosta bastante. Ele é um pouquinho menos potente do que o da Monge. O de 140 watts. Ele tem 126 watts. Também tem a inclinação regulável. Como os da Monge. E eu acho assim. Ah o da Monge é esse. Se você conseguir pegar o da Monge de 140 watts. Por 100 reais. 110 reais. Vale muito a pena. Ah mas se ele está 130 reais. Eu pegaria o da Arno. Sinceramente pegaria o da Arno. Porque sim. Eles são silenciosos. Eu acho que eles fazem menos barulho do que os da Monge. Eu lembro do meu Arno. Ele era bem silencioso mesmo. É um barulho bem agradável. E vale a pena. Vai depender do preço. Para escolher entre um ou outro. Agora se você quiser algo. Que realmente assim. Não vai se aproximar do ar condicionado. Mas assim. O que acontece. A diferença entre ventiladores. É que tem ventiladores que aguentam. Um dia normal. Tem ventiladores que aguentam. Um dia quente. Esse ventilador aqui. Vai aguentar um dia quente. Mas tem esse aqui. Por exemplo. Da Britânia. Que vai aguentar um pouco mais. Por quê? Porque ele tem 155 watts. E você vai dizer. Ah mas. O da Monge tem 140. O da Arno tem 120. Será que muda tanto? Só que não é só isso. Ele tem 47 centímetros. Então ele é bem maior. E aí você sente a diferença. Nessa envergadura. Ele é de coluna. Você consegue. Deixar numa altura melhor. E tal. Então. Esse ventilador. Ele é realmente uma turbina. Eu estive ele. E ele. Queimou com. Eu não critico. Tá. Ele queimou com. Acho que 2, 3 anos de uso. Só que era tipo. Direto. Não desligava. É. Eu deixava um mês ligado. Sem tirar da tomada. Sem desligar. Um mês. Sem zoeira. Verdade. Mas não desligava. Eu saí de casa. E deixava ligado. E ficava. Sempre ligado. Sempre. Eu nunca desligava ele. Uma turbina de avião. Então ele queimou. Eu não fui muito cuidadoso. Então eu não posso culpar. Tá. Eu nunca. Fui lá e fiz a limpeza dele. Nunca. É. Passei óleo. Nem nada. Então eu até. Respeito. Assim. Eu não tenho. Não vou dizer que ele estragou. Por causa. De ser mal feito. Não. Ele sempre entregou. Bom resultado. Eu realmente. Abusei do uso. Né. Mas é um ótimo ventilador. Ele é forte mesmo. Só que é uma turbina de avião. Você tem que acostumar. Eu acostumei. Então. E ele dá conta do recado. Mesmo. Só que tem que ficar no ventilador. Né. Esse é o ponto negativo. Mas é um baita. De um ventilador. Aí. Muito potente. Então. Links na descrição. Espero que você tenha gostado do vídeo. Não esquece de dar aquele apoio. Se inscrevendo no canal. Ativando o sininho. E clicando no gostei. Muito obrigado. Por tudo. Tá. Tamo junto galera. Valeu. E fui.